O Seu Amor Reluz, que nem riqueza, asa do meu destino Clareza do timpétala De estrela caindo bem devagar Oh, meu amor Viver é todo sacrifício feito em Seu nome Quanto mais desejo um beijo, um beijo seu Muito mais eu vejo gosto em viver, viver Por ser exato, o amor não cabe em si Por ser encantado, o amor revela-se Por ser amor invade, enfim O amor não cabe em si Por ser encantado, o amor revela-se E por ser amor invade, enfim E por ser encantado, o amor E por ser encantado, o amor